Bom dia, eu sou Flávia Carvalho e a leitura de hoje é a continuação do conto A Menor Mulher do Mundo, da Clarice Lispector, do livro Laços de Família. Se você não ouviu a primeira parte do conto, o link está aqui em cima, você pode ouvir hoje e a gente vai continuar. Em outra casa, junto a uma parede, deram-se ao trabalho alvoroçado de calcular com fita métrica os 45 centímetros de pequena flor. E foi aí mesmo que indelícias se espantaram. Ela era ainda menor que o mais agudo da imaginação inventaria. No coração de cada membro da família nasceu, nostálgico, o desejo de ter para si aquela coisa miúda e indomável, aquela coisa salva de ser comida, aquela fonte permanente de caridade. A alma ávida da família queria devotar-se. E mesmo quem já não desejou possuir um ser humano só para si, o que é verdade, nem sempre seria cômodo, há horas em que não sequer ter sentimentos. Aposto que se ela morasse aqui, terminava em briga, disse o pai sentado na poltrona, virando definitivamente a página do jornal. Nesta casa, tudo termina em briga. Você, José, sempre pessimista, disse a mãe. A senhora já pensou, mamãe, de que tamanho será o nenenzinho dela? Disse ardente a filha mais velha de 13 anos. O pai mexeu-se atrás do jornal. Deve ser o bebê preto menor do mundo, respondeu a mãe, derretendo-se de gosto. Imagine só ela servindo a mesa aqui em casa e de barriguinha grande. Chega dessas conversas, engrolou o pai. Você há de convir, disse a mãe, inesperadamente ofendida, que se trata de uma coisa rara. Você que é insensível. E a própria coisa rara? Enquanto isso, na África, a própria coisa rara tinha no coração, quem sabe se negro também, pois numa natureza que errou uma vez, já não se pode mais confiar. Enquanto isso, a própria coisa rara tinha no coração algo mais raro ainda, assim como o segredo do próprio segredo, um filho mínimo. Metodicamente, o explorador examinou com o olhar a barriguinha do menor ser humano maduro. Foi nesse instante que o explorador, pela primeira vez, desde que a conhecera, em vez de sentir curiosidade ou exaltação, ou vitória ou espírito científico, o explorador sentiu mal-estar. É que a menor mulher do mundo estava rindo. Estava rindo quente, quente. Pequena flor estava gozando a vida. A própria coisa rara estava tendo a inefável sensação de ainda não ter sido comida. Não ter sido comida era algo que, em outras horas, lhe dava o ágil impulso de pular de galho em galho. Mas, neste momento de tranquilidade, entre as espessas folhas do combo central, ela não estava aplicando esse impulso numa ação. E o impulso se concentrara todo na própria pequenez da própria coisa rara. Então, ela estava rindo. Era um riso como somente quem não fala ri. Esse riso, o explorador constrangido, não conseguiu classificar. E ela continuou fluindo o próprio riso macio, ela que não estava sendo devorada. Não ser devorado é o sentimento mais perfeito. Não ser devorado é o objetivo secreto de toda uma vida. Enquanto ela não estava sendo comida, seu riso bestial era tão delicado como é delicada a alegria. O explorador estava atrapalhado. Em segundo lugar, se a própria coisa rara estava rindo, era porque dentro de sua pequenez, grande escuridão pusera-se em movimento. É que a própria coisa rara sentia o peito mordo do que se pode chamar de amor. Ela amava aquele explorador amarelo. Se soubesse falar e dissesse que o amava, ele inflaria de vaidade. Vaidade que diminuiria quando ela acrescentasse que também amava muito o anel do explorador. E que amava muito a bota do explorador. E quando esse desenchasse desapontado, Pequena Flor não compreenderia porquê. Pois nem de longe seu amor pelo explorador pode-se mesmo dizer seu profundo amor, porque não tendo outros recursos, ela estava reduzida à profundeza. Pois nem de longe seu profundo amor pelo explorador ficaria desvalorizado pelo fato dela também amar sua bota. Há um velho equívoco sobre a palavra amor. E se muitos filhos nascem desse equívoco, tantos outros perderam um único instante de nascer, apenas por causa de uma suscetibilidade de que exige que seja de mim, de mim que se goste e não de meu dinheiro. Mas na umidade da floresta não há desses refinamentos cruéis. E amor é não ser comido. Amor é achar bonito uma bota. Amor é gostar da cor rara de um homem que não é negro. Amor é rir de amor a um anel que brilha. Pequena flor piscava de amor. E riu quente, pequena, grávida, quente. O explorador tentou sorrir-lhe de volta, sem saber exatamente a que abismo seu sorriso respondia. E então perturbou-se como só homem de tamanho grande se perturba. Disfaçou ajeitando melhor o chapéu do explorador, corou o búdico. Tornou-se uma cor linda a sua, de um rosa esverdeado como a de um limão de madrugada. Ele devia ser azedo. Foi provavelmente ao ajeitar o capacete simbólico que o explorador se chamou à ordem, recuperou com severidade a disciplina de trabalho e recomeçou a anotar. Aprender a entender algumas das poucas palavras articuladas da tribo e a interpretar os sinais. Já conseguia fazer perguntas. Pequena flor respondeu que sim. Que era muito bom ter uma árvore para morar. Sua, sua mesmo. Pois, e isso ela não disse, mas seus olhos se tornaram tão escuros que o disseram. Pois é bom possuir, é bom possuir, é bom possuir. O explorador pestanejou várias vezes. Marcel Petri teve vários momentos difíceis consigo mesmo. Mas pelo menos ocupou-se em tomar notas. Quem não tomou notas é que teve que se arranjar como pôde. Pois olhe, declarou de repente uma velha fechando o jornal com decisão. Pois olhe, eu só lhe digo uma coisa. Deus sabe o que faz. Um bom dia. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.